Acabou! Bateu! Viu? Já tô aqui no fly, não sei o que que é ainda. Tá correndo muito, tô achando que é timbali. Viu? 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 Alexandre! Momento, tady! Fala galera, bom dia, beleza? Bom, estamos aqui de novo gravando mais um vídeo para o canal de pesca de caiaque. Hoje começando um lugar novo aí, na costa de São Sebastião. E segundo as previsões aí, o mar vai dar uma melhorada. Então, deu uma melhorada, né? Ontem já estava bom, os colegas nossos foram pescados aí, teve bons dados aí na pescadilha. Então, a gente resolveu conferir um lugar diferente aí, vendo que a previsão ia estar ao nosso favor. Então, a gente vai conferir aí, vamos ver como é que vai ser, beleza? Fala galera, olha aqui o lugar top. Tem praia sensacional. Aí a nave. 5 horas da manhã. Fala galera, bom dia. Chegamos agora no parcel aqui. Está escuro ainda, não sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa. Começando a querer clarear o céu agora. Ó, já tem uma movimentação de peixe na superfície aqui. São exatamente... 6 horas da manhã. E é isso aí galera, vou começar no bait aqui primeiro, porque no fly é meio arriscado, né? Galera, os peixes batendo no popper aqui em cima, à noite. Vamos ver se bate de novo. Mas não era grande não, bateu, aí ó, pegou, pegou, pegou. Ah, escapou, velho. Pô, saí da reta das ondas aí. Bateu de novo, escapou. É Timbal, deve ter, né? Por causa da boca, né? Ah, não, bateu. Viu? Vamos ver se volta. Você viu? Você viu a Paulada que bateu ou não? Bateu lá na pedra lá. Na direção da pedra aqui. Aí, bateu, bateu, bateu agora, vira, ferrou. Oh, beleza. Ih, hi. No pop, haha. Top, hein, Paulo. Caraca, bicho. Me pegou, filmei, cara. Caraca, mano. Ah, vou ter que ir lá pra mandar o vídeo pro camisa, né? E não é. Nossa, o tamanho do xarelete, velho. Xarelete. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse xarel. Ah, ô, pauleiro. Aí, ó. Aí, galera, ó. Vai pra vida. No popper? No popper. Nossa, eu tô vendo aqui, cara. Gigante. Bateu. Eu vou botar um fly aqui, o negócio vai ficar louco. Caraca, velho. Ae, galera, pescaria da superfície aqui. Caraca, velho. Traz aqui pra me mostrar no vídeo aqui. Ae, galera, mais um. No popper, hein? Na superfície. Ae, galera, vai pra vida. Cola aqui pra eu mostrar na filmagem aqui. Olha o tamanho do timbalho que o terceiro pegou aqui, ó. Chega aí. Cara, a hora que isso aí ainda tá no fly, cara. Olha o tamanho da cabeça do timbalho. Olha isso, olha a grossura. Chega mais que perto. Olha, cuidado com a vara aí. Olha a grossura do bicho, ó. Olha a grossura do bicho. Olha a grossura. Cara, que monstro. Bateu. Aê. Aê. Ai, não, cara. Ai. Acabou. Bateu. Viu? Já tô aqui no fly. Não sei o que que é ainda. Tá correndo muito, tô achando que é timbalho. Ai. Ah, vamos trabalhar ele aqui. É, é ele mesmo. Timbali. Aê, galera, ó. Deixa eu briga, hein. Aê, galera. Bora. Bora. Aê, galera, mais um. Ficha é boa, hein. Ah, f... Tchau, tchau. Vamos lá. E aí galera, tirei muita linha, acabou dando trabalho, tô com um peixe engatado aqui, não sei o que é. E aí, agora eu vou trabalhar o peixe aqui na frição. Parecendo esse sororó aqui, hein? Ah não. Xarel. Tamanho desse Xarel. Engoliu minha isca de fly. Vou embora. Ó galera, a isca que eu tô usando... É isso que eu ensinei a fazer no vídeo anterior aí. No canal. Temos primerzinho com dois anzóis. Galera, voltei pro popper aqui, os peixes voltaram a bater em cima. Vou tentar gravar pra vocês. Bateu. Bateu. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, galera, parceiro meu tá com um peixe lá e eu tô com outro aqui na linha. Olha que peixe diferente. 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 E aí galera, mais um chimbário Olha que peixe diferente E aí galera, os peixes já arregaçaram com duas iscas minha, olha o estado que ficou Olha esse anzol, e aí vou colocar uma isca nova, a isquinha do sororoca Tem muito chimbário aqui, muito Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Ele atacando na superfície Galera, o seguinte, a gente tá fazendo uma pescaria aqui E tem muito timbale aqui A nossa intenção era pegar sororoca e tem muito timbale E olha o cardume que tem de sardinha que elas estão comendo Que os peixes estão comendo, tá vendo? Tem muita sardinha aqui Então tá difícil localizar o peixe Aí eu fiz um esquema aqui que deu muito certo Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês O que acontece, eu vou pedalando com o caiaque Eu vou chamar o timbale Olha lá, quando cai, vamos ver se ele pega Pode ver que as sardinhas já praticamente sumiram Porque o timbale tá por aqui Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Eu não sei como tá minha bateria Então vamos atrás dele Vamos ver se a gente consegue Mostrar isso daí pra vocês aí ao vivo Olha aqui do lado do caiaque Vamos ver se ele tá por aqui Quando a isca cai na água Geralmente ele já até vai em cima Às vezes a linha A gente aqui na Na emoção acaba enroscando tudo ali Olha quanta sardinha, gente É muita comida Então é difícil fazer o peixe Pegar na nossa isca Então a gente fica de olho Pra ver o timbale atacando Vamos jogar aqui em cima Vamos ver se A gente dá sorte de algum timbale Tá passando por aqui Fica sempre olhando Ai, pegou Ai, escapou Ai, gente Bateu, tava olhando pro lado Vacilei Vamos ver se ele volta Ó, quando ele aparece As sardinhas até Mudam De lugar Vamos tentar caçar de novo Aqui as sardinhas aqui, tá vendo Aí a gente fica olhando Geralmente quando o timbale aparece Ele espanta elas e dá pra ver E aí Onde a gente consegue jogar isso Olha lá O timbale atacou lá na frente Ele tava aqui Ele foi mais lá pra frente Aí, ó, bateu Aí, ó Tá vendo? Aê, galera Olha o rio, hein Olha lá, ó Ah, escapou Viu, galera? É bom que deu pra mostrar aí pra vocês aí Como é que a gente tá fazendo a pescaria aí Beleza? Valeu Valeu Viu, viu, viu Viu, viu 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 Tchau. Tchau. Bom galera, a gente já está quase chegando ao final da pescaria, foi o final de tarde sem palavras e valeu aí a brincadeira. Foi de bola, deu para brincar bastante, eu vou tentar pegar mais um aqui para despedir, eu vou ver se consigo pegar o vídeo, vamos ver se eu acho algum tipo vale patrilando por aí, no visual. Tchau. 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 Aí galera, ó. Aí ó, escapou. Tudo em bola, mano. Tchau. 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 Tchau.